O grelho não precisa de muito não Só peço a Deus que ele tem saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar o mé Leitinho dos meninos e o modo da mulher O resto é só fé É o grelho Batei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei na cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé Leitinho das crianças e o modo da mulher O resto é só fé 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 Batei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé Leitinho das crianças e o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Preciso de um dinheiro pra comprar o mé Leitinho das crianças e o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só quem é humildade vai cantar assim ó Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé Leitinho das crianças e o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé Leitinho das crianças e o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Muita fé Lucas Produçar